Música Dani Black ao vivo no Estúdio Show Livre Meu caro, seja muito bem-vindo mais uma vez É, maravilha, sempre uma delícia estar aqui Gostamos muito do programa, assistimos Vemos os amigos que vêm aqui mostrar o que estão fazendo Descobrimos pessoas que não conhecemos também Isso é muito bom, obrigado por me receberem também Pô, a gente fica muito feliz, bom saber, muito bom Você não começaria apresentando os seus companheiros de banda, por favor? Claro, aqui a minha esquerda, meu batera e amigo de vida e de caminhada musical Comigo desde quanto tempo já, Sandro, que a gente toca junto? Mais de 10 anos já, né? 11 anos É, tá bom, né? Sandro Moreno E aqui... Muito obrigado E aqui à direita, nosso grande maestro Um músico inacreditável aqui tocando os baixos E os ramundes e os pianos e os holds e tudo Só nesse tecladinho dele aí o cara consegue resolver tudo A gente viaja, faz a nossa turnê do dilúvio Só com o Sandro e ele fazendo todo o resto Zé Godoy O bacana, então na turnê vocês estão fazendo bastante esse formato reduzido Esse é o nosso show O nosso show é esse Power Trio aqui É esse Power Trio que eu levei pra estrada Perfeito, deixa eu mostrar aqui Estamos caminhando com ele O novo disco Dilúvio Esse aí, nosso Dilúvio Dilúvio, perfeito O Dani, esse aqui é o seu segundo disco de estúdio, certo? Sim, capa de Pat Black O Birabarelli e Paulo Bueno Essa super arte aí, essa foto chocante que eles descolaram Ficou demais Para traduzir esse dilúvio, né? Que estamos fazendo na música aí, no som Perfeito, meu caro E sendo o seu segundo disco, teve ali uma síndrome de segundo disco? Ou foi tranquilo? Não, cara Porque não tem essa coisa de síndrome, né? De segundo disco Cada disco é um disco Se você tiver isso bem dentro da sua cabeça Que você está montando cada vez uma obra Sempre é o primeiro, né? Sempre é o primeiro disco Porque você A não ser que você queira fazer um agregado Uma coisa que você já fez, né? Agora, se não é o caso Ou faça um CD duplo de uma vez, né? Para fazer dois Lance os dois juntos Ou eu acho que começa sempre uma viagem de novo É outra coisa É começar de novo A explorar o seu repertório A ver o que você quer falar Qual é a sonoridade Qual é a textura Qual que é a abordagem Qual é o texto Qual é a mensagem Qual é o universo que você quer desenhar ali, né? Então, na verdade Primeira vez que eu penso nisso Agora que você me perguntou Que é o segundo Eu nem fico pensando muito Que é o segundo Na verdade, é engraçado isso, né? É o segundo É o segundo disco, olha só Porque às vezes o que o pessoal fala É que o primeiro disco É aquele trabalho da vida inteira A obra que você foi acumulando exatamente Aí o segundo já é diferente, né? Mas para você não Foi um processo ali Não, acho que não Faz sentido O primeiro disco Foram as músicas que eu toquei mais tempo Isso quer dizer Elas me ensinaram o palco Me ensinaram a fazer show Me ensinaram a conversar com o público Me ensinaram a rodar De diversas formas Com banda Voz e violão A capela Eu toquei essas músicas do primeiro disco De tudo quanto é jeito, né? Então elas são grandes professoras Tanto é que muitas ficam Ainda estão no show Nessa forma de Luviana agora, né? De tocar Mas... Por que a gente estava fazendo isso mesmo? A respeito do segundo disco? Ah, porque o segundo disco É Porque... Mas ao mesmo tempo Acho o seguinte, cara Eu sou... Eu acabo compondo muito Muita coisa Estou sempre compondo muito Então essa coisa de compor muito Faz com que você tenha Ali depois um problema Até para escolher O que você... O que você quer Tocar no disco Então o foco não vira Ter músicas para aquele disco Entender como você vai Por onde você vai começar O Dilúvio já veio de uma coisa assim Eu já tinha composto muito Na estrada Nesse hiato E aí Daquilo que eu tinha Qual era a história que eu queria contar E dentro disso Sim, completar com uma coisa ou outra Dentro desse universo De dilúvios Que a gente montou Mas eu não sofri por isso Acho que pelo fato de eu ser meio Um compositor compulsivo No estilo de estar sempre compondo Viver muito para isso A disposição das fagulhas Como eu costumo dizer Estou sempre atento Gosto de compor uma coisa natural para mim Então acabou que Muitas das canções Inclusive Eu já tinha intimidade com elas Quando eu fui gravar E foi um processo doloroso Então escolher quais entravam Quais não entravam Foi, cara Foi porque Teve coisas, cara Que assim Eu tinha certeza que iam Para o meu segundo disco Vamos supor Falei Ih, essa ficou para o próximo E aí no final não coube No dilúvio Não era ainda essa história Mas as músicas As músicas Que me furam A ponto de eu Colocar no mundo Elas são músicas Que eu não me preocupo muito Também Com o tempo delas Eu acho que elas Elas não envelhecem Nessa rapidez Com que a gente faz disco Sabe? Acho que tudo bem É mais legal uma música Entrar ali com louvor Dentro de uma obra E com o espaço dela Do que entrar Porque ela simplesmente é boa Ou porque ela é uma boa música E eu quero pôr Eu penso muito no disco Como um livro Como uma obra toda E aí uma música Que seja linda Talvez uma das minhas preferidas Mas que não caiba ali Naquele livro Não tem por que pôr Coloca no próximo Que caiba Que peça ela Bacana você falar isso Porque eu já vi o Regis Tadeu Falando o contrário Que ele achava que as músicas Envelheciam de fato E que era importante Lançar logo Mas você acha que não Então? Que elas tenham o seu tempo próprio Eu acho que não, cara A não ser que você faça Por exemplo Agora eu fiz uma música A não ser que seja esse perfil Essas músicas que eu fiz Para a ocupação das escolas Ou a música que eu fiz Para o nosso Eduardo Cunha Essas músicas envelhecem Porque são músicas Que eu estou falando De uma coisa específica Estou falando de um tempo específico Então tem músicas Muito importantes Que tem funções específicas Que cantam um tempo Que cantam uma situação Que cantam algo De muito De muito já desenhadinho ali Tem outras coisas Que são universais, cara Tem coisas que você Que eu prefiro Eu prefiro colocá-las Num lugar onde elas Elas realmente falem Tudo que elas podem falar Dentro do arranjo Dentro do contexto Dentro daquilo que a gente Está destacando Do que simplesmente Me preocupar com o fato Que elas podem Envelhecer Eu toco músicas Eu sou um cara Que compõe tanto Assim, bastante Estou sempre compondo Compondo para outras pessoas Compondo para mim mesmo Toco músicas Do meu primeiro disco ainda Me pedem Isso quer dizer Tem gente que me descobriu ontem Tem gente que vai me descobrir hoje Tocando uma música Às vezes do primeiro disco Aqui na verdade A gente não vai tocar Música do primeiro disco Só vai tocar o Dilu Porque é o nosso filho novo Como costuma se dizer Mas assim Você entende As músicas já me provaram Que elas podem sempre Se renovar O que envelhece é a gente Até que a gente morre As músicas não Elas não precisam envelhecer Então também não precisam morrer Total A obra supera o artista Supera o criador Muito maior E falando ainda sobre o disco Você está lançando aí uns vídeos Dilúvio ao vivo Na internet Como é que foi essa opção? Em vez de, sei lá Empacotar num DVD Ou vai virar um DVD eventualmente? Não, não O lance foi o seguinte A gente fez um super show Aqui de lançamento Em São Paulo E foi muito emocionante Foi muito bonito O show O teatro completamente lotado De pessoas super afim De ouvir o dilúvio E já cantando as canções A gente acabou de lançar Foi uma emoção tão grande Que eu dei graça a Deus Que a gente registrou isso A gente tomou o cuidado De registrar Ainda sem saber direito O que a gente ia fazer com aquilo Ficou tão bom A gente falou Bicho Vamos fazer uma série desse show Então Virou o dilúvio ao vivo Que é o quê? É simplesmente o show Que a gente está fazendo na estrada Como que o dilúvio Você que gosta do dilúvio Que ouvia o disco Como que ele se traduziu na estrada Com essas três pessoas Com essa banda Bem mais enxuta Do que o próprio disco Que tem orquestra Que tem um monte de programações E coisas minimalistas Como que a gente conseguiu resolver isso De um modo mais playable Que é o que a gente gosta de fazer Som mais livre Cheio de improvisos E viagens daquele show específico Então cada show é uma coisa E esse é um take de um show Que foi muito especial Então assim Acho que a gente quebrou tudo De registrar E aí não tem como não lançar Então esse foi o jeito que eu achei Estou lançando Pouco a pouco Lançamos os primeiros três Para quem quiser ver Dilúvio ao vivo No YouTube Tem lá já três faixas Daqui a pouco eu libero mais três E a última que você lançou Salvo engano É a maior Que tem no disco Do Eto ali com o Milton Nascimento Sim Inclusive no post Eu vi ali que você comentando Sobre o pessoal Embora do show Quando eles foram embora Foram cantando Falta registrar esse momento É cara Isso eu queria ter muito registrado E não registrei Porque depois desse vídeo Como o vídeo mostra As pessoas cantando lindamente Ali na plateia E depois que a cortina fecha E a gente vai embora A gente começa a ouvir Do lado de fora As pessoas continuaram cantando E foram saindo do teatro Cantando E foram descendo Lá foi no auditório Birapuera Então elas foram descendo Aquela rampa do auditório Cantando a canção A música O hino Que fala Eu sou maior Do que era antes Estou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério E do silêncio Somente o tempo Vai me revelar Quem sou E elas ficam cantando Isso Eu sou maior Do que era antes Estou melhor Do que era ontem Filho do mistério E do silêncio Somente o tempo Vai me revelar Quem sou Foi muito lindo Foi bem bonito Foi emocionante Foi demais E a parceria com o Milton Como é que rolou Esse encontro Eu me tornei Mais próximo do Milton Uns dois aninhos Antes de gravar o Dilúvio Na época que eu morei No Rio de Janeiro E a gente se encontrou E acabou rolando Um encanto Um pelo outro Pela pessoa A gente se deu muito bem E aí ele se encantou Também com as minhas músicas E tal E eu Não preciso falar nada Era o Milton Nascimento Ficava Caralho É o Milton Nascimento Ele é muito foda E aí Nesse lance De estar os dois Assim Quando Pintou Essa música No repertório Falei Cara Essa música Tem que fechar meu disco Vou fechar o disco Falando sobre o tempo Fechar o disco Falando Deixando no ar Falando Que somente o tempo Vai revelar A nossa história A história de cada um Porque é isso que acontece Evoluindo Sempre evoluindo E aí começou a me vir Muito forte A figura do Milton Principalmente cantando A capela Eu ouvia ele Cheguei até a sonhar Eu ouvia ele cantando A capela Eu sou a maior Com aquela voz maravilhosa dele E aí Não hesitei Fui até ele E falei Milton Você quer cantar Você quer cantar no meu disco Cara Aí ele O que você quer que eu cante Aí eu cantei pra ele Cantei esse refrão só Ele falou Quero cantar Quero cantar isso Você vai lá em casa Então pra gente Pra você me ensinar Pra ensaiar Falei Combinado Claro A gente combina Ele Você pode amanhã Eu falei Não Mas peraí Eu tô Tava mixando o disco Eu ainda tava Num processo assim De já Em estúdio Todo dia Ele Eu falei Pode ser depois de amanhã Pra dar tempo De comprar passagem E dois dias depois Eu tava na casa do Milton E a gente tocava música Todo dia E Eu acabei ficando lá Morando com ele Uma semana Na casa dele Num tempo Bem dele Assim Que foi muito sábio Da parte dele Assim Ele Ele quis entrar Mesmo no lance Quis 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 ficar junto Né E E curtir E me abrigou lá E falou Bicho Fica aí Eu falei E aí Amanhã a gente grava Ele Não Cara Dá um tempo aí Vamos tocar Vamos cantar música Aí a gente ia Toda noite Cantava música Batia papo Via televisão Lia Mostrava coisas Foi um momento Maravilhoso E aí ia dormir Acordava no outro dia Fazia a mesma coisa Até que um dia Depois de uns quatro dias Ele falou Já sei onde a gente vai gravar Já tá marcado E tal Não sei o que Vamos lá Aí Quinze minutos A gente gravou a música Que bacana Muito bom Imersão bituquiana Foi um negócio assim mesmo Inesquecível pra mim Perfeito Meu cara Nosso diretor comenta aqui Animadamente Que já alcançamos Trinta mil pessoas No Facebook Uau Olá pra vocês Trinta mil Pessoas que estão aqui Curtindo O dilúvio Penso que se vocês estivessem Todas aqui Estaríamos num estádio Que é muito impressionante Isso é o nosso Reflexo do nosso tempo Estamos aqui Numa sala Aconchegante Tocando para Trinta mil pessoas Olha que beleza Muito bom Meu cara E me diga uma coisa Vamos fazer um momento Educativo aqui Quanto tempo você estuda Por dia de guitarra Você vai falar nada Puta cara Eu não sou um bom exemplo Sabia Eu devia estudar muito mais Assim Eu estudo muito tocando Sabe Eu já estudei bastante guitarra Mas é Hoje em dia Assim Eu Eu toco Mais na passagem de som Mas aí Nossas passagens de som Por outro lado Tem umas duas horas Entendeu Cada uma A gente fica tocando Assim Quando a gente vê A gente já fez dois shows Entendeu Eu acabo Compondo muito também Na passagem de som Aí começo a mostrar para ele as coisas Para o Zé Aí a gente começa A tocar também Aí fica tocando naquilo Fico compondo Então assim No final das contas Eu toco muito Porque A gente vai Vai tocando Tá sempre na estrada Tá sempre passando som Passando som Tá sempre tocando Mas cara Chega em casa Eu não pego na guitarra muito Sabe O meu lance é mais Mais com a minha cabeça Eu fico mais ligado Na minha composição Posso tocar o violão Ali O piano Mas não ligo O amplificador da minha guitarra O amplificador fica ali Desligado Eu sei que isso pode ser Uma surpresa Para algumas pessoas Que falam Porra Mas é a verdade Né Sandro O Sandro sabe Diz que perguntam para ele E falam Porra Mas e o Dani Como é que é No meio musical Estudo dele Ele fala Bicho Não costumo ver Sempre que o Sandro Vai lá em casa A gente fica fazendo Outras coisas Né Sandro Vendo Game of Thrones Agora Mas de qualquer forma Isso não é em nível nenhum Uma O modo de dizer Que estudar Não é Absolutamente necessário Né Isso quer dizer Durante um bom tempo Também eu estudei Bastante a minha guitarra E nunca paro de tocar Nunca paro de tocar Isso quer dizer Se eu fico um tempo Sem fazer show Tenho um hiato Um pouco maior Aí com certeza Eu vou ligar ali De saudade Da minha guitarra E vou tocar em casa Mas estou sempre tocando E estou sempre Principalmente pensando Em música E sempre tocando atento Sempre tocando Quando eu vou tocar Na passagem de som Sempre tocando Meio estudando Isso quer dizer Tocando daquele jeito Que não é o mais confortável É aquele jeito Que você está procurando Outras coisas Novos timbres Novas possibilidades De frases E de lugares Para ir Então isso na verdade Também é muito importante A cabeça com que você toca No seu momento De estudo Vamos dizer assim Então você está ali Passando som Mas você está Procurando coisas Novas coisas Para colocar no show Total E não meramente Ali fazendo um som Sem É não Aí eu tenho um foco Bem legal De ficar testando coisas Tanto que é por isso Que demora duas horas Não é só porque a gente Fica tocando Se divertindo A gente fica testando coisas A gente fica Viajando ali Nos sons E na maionese E curioso que você falou Que em casa Você não é muito De tocar ali No instrumento E chama a atenção Que você teve duas músicas Notórias ali Que viralizaram na internet Que foi a faxina geral Que você comentou Dedicada ao Eduardo Cunha E o Trono do Estudar E nos dois vídeos O Trono do Estudar Depois ganhou uma versão ali Instrumental Com instrumento Arranjada Porém você está em casa Ali batucando As tuas músicas Costumam nascer daquele jeito Não Quando eu digo Que eu não pego No instrumento Eu digo Que eu não pego Na guitarra Eu sempre pego Meu violão E compõe muito No violão Muito no piano Também Pego o piano Para compor Agora Essas duas músicas Mais antigo Mais antigo Da ideia Mais arcaico No fato de que Música Simplesmente para acontecer Basta que você Cante Toque Que você Você não precisa De grandes coisas Para comunicar Tudo que vem para comunicar A guitarra Os pedais A bateria O teclado Os arranjos Tudo isso Vem para encorpar o que? Uma mensagem Que tem que estar intacta Que tem que estar só Massageada por todas essas coisas E não Abafada por elas Então Isso é uma coisa Que vem trazer Que é lá Desde quando O Negan O índio Ia ali na roda Dele sem nada E tocava e cantava E falava para o Deus dele Falava para quem fosse Simplesmente com a voz Não precisava de nada Outra coisa legal É você ver que Esse espaço Pode tomar uma dimensão Incrível Hoje Na era Moderna Em que você coloca Um vídeo ali No caso Por exemplo O O Trono do Estudar Que eu coloquei ali Batendo na minha mesa E cantando A capela E teve milhões de views E de repente Chico Buarque Estava cantando a música E vários artistas Se reunindo E a música Realmente conversando Com uma causa Que era a ocupação Dos estudantes Nas escolas de São Paulo Então assim Você vê que é muito potente Só a capela E como pode ser potente Fazer assim Hoje Com os instrumentos Que a gente tem Modernos Com certeza Muito bom O Faixina Geral Não deve ganhar A versão arranjada Ou talvez Não cara Acho que não Porque é justamente Isso que eu falei Por um lado A gente falou Porra As músicas não envelhecem Não As músicas não envelhecem Quando Dependendo do assunto Delas Uma música que fala Do Eduardo Cunha Já está velha Graças a Deus Eu quero que fique Mais velha Eu quero que ela fique Muito ultrapassada Quero que o cara vá preso Entendeu Não sobre A menor chance Não tem o menor sentido Mais cantar A não prisão A injustiça Do Brasil Politicamente Essa brincadeira Que os caras vivem Fazendo com a gente É o que a música canta Eu espero Que ela fique velha Rapidinho Certíssimo Meu cara Nosso diretor avisa Aqui Não temos tempo Nem para uma pergunta Aqui da plateia Não temos Não temos Então Dani A gente agradece muito A tua presença Valeu mesmo Os caras Pela sonzeira Finíssima Faz algum tempo Eu joguei no ar Essa ideia De que